Que da hora, o Sonic overpower, não, eu tenho que voar aqui agora Nossa, ele é voando, que da hora Mano, que da hora Caraca, eu não consegui te ver E aí, galera, beleza? E aí, galera, beleza? Então, falando a piloto, trazendo mais um vídeo pra vocês Só que hoje, a gente tá aqui com mais um vídeo de 3 em 3 minutos E hoje, o tema dos 3 em 3 minutos é Sonic, meus queridos Sim, a cada 3 minutos, a gente vai virar um personagem do Sonic diferente Então, cara, se você gosta de Sonic e quer mais vídeo relacionado ao Sonic Deixa muito, muito like, beleza? Porque já passou 30 segundinhos aqui E hoje eu tô aqui com o Alex Por você, Alex? De boa na lagoa? Tô de boa na lagoa, tranquilo como esquilo E é isso Tranquilo como esquilo, suave na night É, suave na nave Suave na nave, tranquilo como esquilo De boa na lagoa, é isso aí Tá, tem mais? Eu não sei Eu não sei, cara Mas, ó, gente, ó Daqui 3 em 3 minutos A gente vai virar um personagem do jogo Do Sonic, né? Tipo assim, normalmente eu acho que a gente vai virar o Sonic Tem, tipo, vários personagens Tem o Tails Tem o Knuckles Tem o... A Amy Rose, né? Tipo, que é muito bonitinha E são os que eu conheço por enquanto, beleza? Mas, mano, tem uma diferença Esse mod que a gente tá utilizando, cara É muito realiza Então vamos ver Qual que a gente vai virar De 3 em 3 minutos, cara Que eu tô ansioso Tão ansioso pra eu ver Mano, e seguinte A gente vai ganhar alguns poderes Se eu não me engano Então, mano, cara Eu quero ver todos os poderes certinho Só que o nosso objetivo aqui no vídeo É jogar Minecraft Enquanto a gente vira esses personagens, beleza? Então, eu vou pegar aqui já madeira Eu peguei bastante madeira, na verdade Vou fazer aqui uma crafting Na verdade, já tem uma crafting table aqui Então não vou fazer nada Tô aqui, pode trabalhar Pronto, eu tô te dando certo Muito obrigado Muito obrigado Eu quero fazer uma picada também aqui pra mim Pra eu pegar ali pedra E fazer uma espadinha Pode trabalhar também Pra você trabalhar Oh, meu Deus do céu Eu faço picada de madeira Você me dá de pedra Muito obrigado aí Enfim, gente, ó Falta um minuto Pra gente virar o Sonic, entendeu? Pra vocês deve estar quase dando tempo já Mas pra gente falta um minuto por quê? Porque corta a intro, né? Pra gente eu tô pelo normal, né? Tipo, o cronômetro normal E pra vocês tem a intro Antes do comecinho do vídeo Então não fica, tipo, certinho assim Mas pra mim falta um minutinho, meu queridão Peguei aqui bastante pedra Pra gente ali pegar as vacas E já pegar comida Que daqui a pouco a gente vai começar a ficar com fome Oi? Fazer espada, né, pô? Pera aí Eu faço uma espada pra você aqui? Toma aqui, ó Toma aqui Ah, muito obrigado Toma aqui uma espadinha pra você E eu já vou aqui matar as vaquinhas Pra gente ter comida, né? Pra gente comer daqui a pouco, mano Oi, Pedro! O quê? Eu vim aqui, vem cá Tô indo aí, tô indo aí O quê? Olha o que eu achei Tem uma casa de bruxa aqui Que da hora Será que tem bruxa aqui? Ah, eu matasse mesmo Nossa, eu não acordo que eu não vejo uma casa de bruxa Sério? Ah, acho que aqui não tem nada, não Acho que não tem nada Há muito tempo Mas dá pra gente morar ali por enquanto Pra gente virar o primeiro personagem do Sonic, cara Cinco, quatro, três, dois, um E foi! Uou, eu acho que eu virei, Alex Eu virei o Sonic, cara Não, eu tô zica do vale Eu virei Pera, pera, pera Você tá parado Eu tô parado Mano, você ficou muito lindo, velho Não, eu tô bonitaço, cara Eu tô bonitaço Ó, você quer ver eu também? Quero ver Olha meu pé, olha meu pé Olha você tá com a botinha Olha, eu também ganhei Eu também ganhei Nossa Olha eu correndo Tô rapidão também Não, não, não Nossa, pula Pula pra você ver Não, eu quero ver se você tem isso aqui Ah, eu não tenho isso aí não, Alex O big do big do big do big do barretão Eu não tenho isso aí não, mano Mas caraca, eu já virei o Sonic, cara Olha isso que bacana Enfim, vamos continuar jogando aqui Mano, que da hora Eu posso correr Ah, eu tô rápido, família Pera aí, família Eu corro muito rápido com essa botinha do Sonic, cara E eu virei o próprio Sonic, mano Olha que bonito que eu tô Caraca, mano Eu curti pra caramba Olha isso Eu corro bonitinho Eu faço tudo muito, muito bonitinho, cara Eu curti pra caramba Enfim Mano, vamos ver se a gente acha Ai meu Deus Eu tô muito rápido, cara Bora, isso aqui mesmo que eu queria achar É uma ovelha Pra gente fazer uma cama daqui a pouco Quando ficar de noite, né Isso que eu quero Uou, mata em hit kill Você mata em hit kill? Uhum Deixa eu subir aqui Olha que bonitinho ele subindo, cara Que bonitinho ele subindo aqui, a vinha Tá, seguinte Eu não tô achando mais nenhuma ovelha Se você achar isso, você me fala, hein Caraca Por que você quer ovelha? Pra gente fazer uma cama Quando ficar escurecido, entendeu? Ah, achei uma Vou ver se eu acho aqui Achei umas três aqui já Beleza Eu tô matando umas vaquinhas aqui Pra gente pegar comida aqui Pra gente comer, meu queridão Porque senão a gente vai começar a ficar com fome Ah, já consegui fazer a cama já Já consegui fazer a cama já Beleza, beleza Eu tenho uma alanca em qualquer coisa Aqui, achei mais uma ovelha também Aqui, ó Boa, boa, boa Enfim, vou voltar lá pra onde a gente minerou primeiramente Que tem a crafting table aqui E vou fazer uma fornalha pra gente Mano, caraca Que da hora Não, que da hora Eu curti pra caramba Mas, mano Falta um minuto Pra gente já virar o próximo personagem Porém que eu tenho que ficar no F5, né Esse que é o ruimzinho aqui Mas, é Eu me acostumo Eu me acostumo com o tempo Enfim, deixa eu colocar aqui pra esquentar Mano do céu Sério Eu tô pasmo com isso aqui, velho Eu tô pasmo Sério, eu tô muito bonito Você tá me vendo, Alex? Tô, claro Aqui, eu tô em cima da crafting table Mano, eu tô muito bonito Sério, eu tô muito bonito Não, pera Agora você vai vir aqui, ó Pronto Tem duas caminhões pra gente aqui, ó Não, tipo assim Tem outros personagens pra gente virar Tem o... Mas a gente não pode ficar aqui, né Vamos colocar lá dentro da casa bruxa Porque assim fica mais... Nossa, deixa eu limpar a casa daquela bruxa, né Ai, eu tô muito rápido Eu tô muito rápido Calma Aqui Aí nós coloca aqui Aqui também Calma aí, pera, pera, pera Aí Já, já, já deu tanto aqui Já deu tanto Mas, enfim, gente, ó 30 segundos pra gente já virar O próximo personagem do Sonic, tá? Deixa eu pegar minha comidinha aqui E, mano, daqui a pouco já vai escurecer, cara Seria da hora se eu tivesse poderes Mas, infelizmente, eu não tenho aqui os poderes do Sonic Eu acho que, por enquanto, não tem, entendeu? Verdade, imagina você ficar aqui naquele barulhinho Nossa, muito da hora Muito da hora mesmo Muito da hora mesmo Enfim, gente, ó 3, 2, 1 E já vamos Eu virei o Knuckles, mano Que bonito Eu quero virar Muito bonito Por que você não tá virando nenhum? Só eu que tô virando Aqui, acho que eu ganho os itens Porque eu ganho esse aqui Você ganha mais? Que da hora Que da hora, mano Olha, muito da hora, velho Olha aí Ah, tem um monte Tem um monte Tem um monte? Caraca Isso aqui é do Sonic, cara Lá no jogo do Sonic Ele jogou sabe Que que é isso Mano Eu tô com o Knuckles agora Olha que zico O Knuckles, mano O que? Vou te dar isso aqui pra você Tá com de presente Tá com de presente Mano, que da hora O que? Você ganhou uma letra Mas e aí? Você tacou outro item? Eu peguei a Gloriosa Você pegou a espada Muito forte, meu queridão Mano, que da hora Curti pra caramba Sabe que dá pra gente combate? Tipo assim, a gente faz um trilho aqui, tá ligado? Aí a gente tá aí correndo assim, ó E bom E mano, a gente vai muito, muito rápido Eu tô andando Não, é sério Cara, é muito, muito roubado isso aqui Mano, eu curti pra caramba E gente, eu virei o Knuckles Olha que bonito que ele é, velho Caraca, ele é muito da hora Mano, é muito bonito, velho Gostei muito Tipo assim, pra quem não sabe O Sonic, ele é um ouriço azul Entendeu? Que ele tem super velocidade E o poder de ataque dele É pular Virar uma bola Dá pra parar, né? Que já tá chato Tem um monte que já É que eu tô gostando Mano, tipo assim O poder dele Ele vira uma bolinha E bate Nas pessoas Numa forma de bola Que ele solta energia Pra quem viu o filme Sabe Só que o Knuckles é o que? Ele não é tão rápido Igual o Sonic Só que ele é mais forte Toma aqui Eu tenho duas comidinhas aqui Só que ele é mais forte No caso, né? Como vocês podem ver A luva dele tem uns espinhos Porque ele é super mais forte Mas Alex Tá escurecendo, meu querido Eu acho melhor a gente pegar Mais um pouco de vaca Porque acabou a comida Acabou a comida Então a gente tem que procurar mais Usa o martelo Usa o martelo Que é que ele dá Só se dá um tapique É verdade Esqueci do martelo Cara Ai meu Deus Mano, o problema É que eu tenho que ir acostumar Com essa velocidade Que ele pula muito, muito rápido Realmente Ah, esqueci que a gente Tá na versão um pouquinho Mas É, a ovelha na tropa É verdade É verdade Infelizmente Ó Tem um outro campo ali na frente Você quer ir pra lá, Alex? Ai, tem uma vaca aqui Você não sabe? Você quer ir pra lá? Tem uma vaca aqui Tem uma vaca aqui Calma, deixa eu matar essa vaquinha aqui Beleza, beleza Eu acho melhor a gente ir lá dormir Meu querido da 1 Eu acho melhor a gente dormir E depois a gente resolve isso Tá, eu peguei Eu peguei algumas carninhas aqui já Fica tranquilo Eu também peguei Eu também peguei Vamos lá dormir, meu queridão Vamos lá dormir Tô aqui, tô aqui Cadê você? Tô chegando, tô chegando Você tá com a botinha do Sonic? Tô com a botinha do Sonic Vai pulando Vai pulando Que você vai muito rápido Ah, tô atrás da casa Tô atrás da casa Tô atrás da casa Beleza, cadê você? Tô te procurando aqui Não tô te achando Ah, tô te vendo Vamos ali, vamos dormir Vamos dormir Deixa eu ir aqui dormir Aí, tô dormindo Calma, eu buguei Calma, eu buguei Calma que eu me buguei aqui Vem, 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 vem Ela se me buga Vai, vai, vai E, mano Caraca, muito, muito louco Mas, ó Infelizmente, só falta 30 segundos Pra gente já virar o próximo, cara Falta 30 segundinhos só Então, o Kinoko já vai pra base, mano O Kinoko já vai de base Ai, cara Eu gostava muito do Kinoko Mas como será que é o último, né? O último agora? Não sei, meu querido Normalmente são três, né? Mas vamos ver se hoje tem quatro Não sei, vamos ver Mano Enfim Cinco Quatro Três Dois Oh, e vamos Uou Eu virei o Tails Eu virei o Tails, Alex Olha que bonito que eu tô Mano O Tails é muito fofinho, cara O que você ganhou, Alex? Você ganhou as moedas do jogo As moedinhas do jogo Tá lançada Olha que bonitinho, o sonzinho Faz barulhinho também? Faz barulhinho? Aham Ah, faz barulhinho Mano, que dano Agora a gente tem Pera aí, não, pera aí O Tails, ele voa O que? O que que foi? Ele voa? Olha aqui, que vai dar um presentinho Tá com fome? Que presente? Que fome? Como assim? Um cachorroquinho aí Ah, esse jogo Eu vi nossas pressas O jogo eu vi nossas pressas Pirulito também, cara Ah, não, mano Eu queria saber o que que é isso Eu não sei o que que é isso aqui Que eu ganhei Ah, isso aqui não é pirulito não Isso aqui é um checkpoint Ah, é alguma coisa Checkpoint Mas isso aqui eu não sei o que que é Que eu ganhei ganhando Deve estar quebrado Deve estar quebrado Mas enfim, mano Que da hora Eu viro o Tails Só que eu queria saber Se eu consigo voar Eu não consigo voar É, eu não consigo voar Infelizmente o Tails não voa Mas você voa Mas sei lá É, então Mano, olha que da hora O Tails, ele não corre Ele voa com a cauda dele Olha que da hora Mano, que bonito Ele pulando Não, agora tem que ver ele pulando aqui Calma E Olha que bonitinho Cara, o Tails É um dos meus personagens favoritos, né Pra quem não sabe Ele é um ajudante do Sonic Calmodinha A moedinha do poder A moedinha do poder Vai, Tails Mano, que da hora Não, eu curti pra caramba Eu curti muito, 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 muito mesmo O Tails É um dos meus favoritos Depois do Sonic, né, caso E, mano Eu queria saber Se aqui a gente vai conseguir virar o Sonic Com as gemas, né Porque pra quem não sabe O Sonic, ele tem as gemas do poder Igual se fosse as Ah, não Já é um pouco mais difícil, né, Pedro? Ah, mas, mano É muito zica Ele fica super overpower Claro, fica muito zica Vai, mano Cara, eu correndo É muito bonito, Alex Olha isso, eu correndo Mano, mano É mó bonitinho, mano É mó HD, né É mó bonitinho É, então Ó, eu vou roubar aqui Alex, vamos lá É... Pro outro campo Pro outro lugar ali Que ele é mais plano, né Deixa eu conseguir quebrar isso aqui Acho que não consigo quebrar isso aqui não Eu acabei tirando Acabei gastando todos aqui Aí, beleza Vamos embora, vamos embora, vamos embora Mano, vamos lá É... Pra outra parte disso Ele é reto pra cá Nossa, mas esse cachorro quente é muito bom É bom? É bom pra caramba Ele recuperou tudo Minha fome Eu ganhei bastante desse negócio aí Boa, boa, boa Tá, vem aqui pra cima da árvore Vem aqui pra cima da árvore Ai, o que que é isso, o que que é isso? O que que houve? O que que houve? O que que houve? O que que houve? Vem um esqueleto Um Gates Ah, ferrou Ferrou Ferrou, perdi todos meus itens Ah, mano O que é isso? É que são mobis já? Olha, o que que é aquilo? Eu não sei, cara Olha, eles são muito rápido Eles são rápidos demais Ah, ferrou, tá vindo em mim Tá vindo em mim, Alex Tá vindo em mim, Alex Ferrou Ferrou Calma, tô protegido aqui Acho que foi Boa, boa, boa Morreu, morreu Tá, morreu Boa, deixa eu lá pegar meus itens, cara Vamos tentar ir lá pra aquele plano, acho que não é muito bom A gente ficar aqui não, acho que não é muito bom A gente ficar aqui não, ai caraca, beleza Mano, não acredito que a gente morreu Tá, cadê minha bota, cadê minha bota só, cadê minha botinha Beleza, peguei minha bota, beleza Boa, toma aqui seus caribus, toma aqui seus comidinhos Também, aí ó, toma essas comidas, toma esses pirulitos Não sei também, Alex, me siga aqui Meu querido, me siga aqui, que a gente já vai conseguir Ó, vem pra cá, pula pra cá Pulei, vem, 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 vem Ó, a gente vai tentar Ir lá para o outro lado Calma, ai meu Deus, a gente vai virar outro Sonic 3, 2, 1 e... Ah, Alex Que... É o Sonic Goku, mano Pra quem não sabe, eu chamo de Sonic Goku Porque parece muito o Super Sadie do Goku Olha, que dá Alex, eu tô no criativo Eu tô no criativo Que que é isso? Ah, é um checkpoint Peguei, checkpoint Mano, que dá Alex Nossa Mano, eu tô no criativo agora, Alex Meu Deus, mano Então quer dizer que eu posso voar Será que eu virei ele e aí eu ganhei criativo? Eu só sei que eu vou... 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 Eu vou lá para o outro lado, mano É pulando aqui com isso aqui, ó Vou lá para lá, ó Calma e... Calma e... Eu só sei que eu consigo chegar lá Ai, quase que eu consigo, mano Que da hora O Sonic overpower Não, eu tenho que voar aqui agora Nossa, olha eu voando Que da hora Mano, que da hora Caraca, eu não podia te ver Mano, eu tô voando muito, muito rápido Caraca, olha Esse Sonic, mano Olha que incrível Que ele voa, cara Não, sério, sério Não, eu vou ter que voar aqui de novo 3, 2, 1 E tem que fazer o voo perfeito, meu querido Tem que fazer o voo perfeito 3, 2, 1 E... Mano, olha que zica Não, sério Não, é incrível Quando ele fica girando assim Mano, olha que da hora Que da hora mesmo, sério Mas o que você queria mostrar, meu queridão? Eu quero mostrar Você põe um racha, né, filhão? Ai, meu Deus do céu Você quer a poção racha com o Super Sonic? Aham Ah, então tá, né Você sabe que eu posso voar, né Porque eu sou o Super Sonic, né? Então, é Tá, vai, vai Mostra o que você quer mostrar Vai, vai, vai Ó, vamos lá 3, 2, 1 E vai Parece que eu sou o mais rápido, hein, Alex? Já tô aqui lá na frente Até bugou o Chunks aqui, hein, Alex? Ih, tô voltando Você é tão, meu Deus? Tô voltando aqui, ó Tava lá na frente Ih, Alex Você ficou meio pra trás aí, hein? Mano, o Super Sonic Ele é muito, muito rápido, cara Tá, gente, ó Vou esperar aqui mais um tempo Pra ver se a gente vai virar mais um Mas eu acho que já acabou, cara Eu acho que já acabou Eu acho que já até deu tempo Eu nem tinha percebido Mas já deve ter o tempo já Mano Que da hora Curti pra caramba Então a gente não virou Mais nenhum Sonic Depois desse, ô Alex Infelizmente que foi o último Mas, mano Muito da hora Eu tenho ganhado criativo Deixa eu ver aqui Alguns itens Olha isso que bonito Que ele é, velho Cara, que ele é muito, muito, muito Muito da hora Sério Tá, tudo bem Ó, vou ver aqui Se tem alguns itens Pra gente pegar Deixa eu ver se tem algum item legal Aqui, ó Aqui tá gemas dos poderes Que, mano, que É... Dá poder pro Sonic, né São as gemas do caos, mano Que da hora Muito, 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 muito Legal mesmo Enfim, gente, ó Se você quiser mais vídeos de Sonic Ai, meu Deus Se você quiser mais vídeos de Sonic Deixa o like E comenta aí embaixo Que a gente vai trazer, beleza? Eu vou indo nessa Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Porque eu curti pra caramba Esses novos Sonics aqui, entendeu? Então, deixa bastante like, beleza, gente? Até amanhã Às duas e cinco da tarde Eu vou indo nessa Sonic vai dar um abraço Tchau! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501